Se hoje tem bailão, fica ciente que nós estamos Mas quer a conjeção e várias vai te pressar Tão brincando a peça, brincando a peça, vai friccionar Tão brincando a peça, brincando a peça, vai friccionar Piquei American Pie, bunda vem e bunda vai E eu puxo o cabelo dela, ela puxa as cordas Então brinca na peça, brinca na peça, vai sentando Vai então brinca na peça, brinca na peça, senta no corpo Então brinca na peça, brinca na peça, vai sentando Vai então brinca na peça, brinca na peça, senta no corpo Quero te ver descer, então desce com o GH O TT vai descer gemer, ao mesmo tempo brincou Então brinca na peça, vai sem pressa, vai se machucar Tão brincando a peça, ela vai sem pressa pra não se machucar Tão brincando a peça, ela vai sem pressa pra não se machucar Se hoje tem bailão, fica ciente que nós estamos Nós quebramos a condição e várias partes cruzadas Tão brincando a peça, brincando a peça, vai flexionar Tão brincando a peça, brincando a peça, vai flexionar Aqui é American Pie, bunda vem e bunda vai Eu puxo o cabelo dela, ela puxa as cordas do pai Então brinca na peça, brinca na peça, vai sentando, vai Então brinca na peça, brinca na peça, sentando o corpo Então brinca na peça, brinca na peça, vai sentando, vai Então brinca na peça, brinca na peça, sentando o corpo Quero te ver descer, então desce pro GH O TT, o CGB, é o mesmo tempo brincou Tão brincando a peça, ela vai sem pressa pra não se machucar Tão brincando a peça, ela vai sem pressa pra não se machucar Tô picando a peça, talvez sem peça, a não se machucar É um pouquinho, então pega a visão Diretamente é, restante love fuck Obrigado por assistir